Música Olá malta, meu nome é Cláudia Ralha, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Eu também sou autora do blog O Prazer da Cozinha, por isso se vocês estiverem à procura de receitas deliciosas, têm muitas aqui no canal e muitas outras lá no blog, é só espreitarem o link que está na caixa de descrição do vídeo. Mas, hoje o que eu vos trago, nem sequer é bem uma receita, é mais uma dica. Eu vou-vos ensinar a fazer azeites aromatizados. Eu tenho aqui dois tipos, é o que eu vos vou ensinar a fazer no vídeo. Isto é muito simples, eu sinceramente tenho que acionei não vos fazer um vídeo sobre isto, pequenas num álbum muito, muito básico, mas depois lembrei-me que algumas pessoas podiam querer ver, principalmente a nível de conjugações de sabores, e por isso resolvi então gravar o vídeozinho. Como eu vos disse, é muito simples e eu vou-vos mostrar tudo já a seguir. Eu hoje vou fazer dois azeites aromatizados diferentes. Eu tenho aqui as minhas garrafas, que estão lavadas e esterilizadas. Estas garrafas eu comprei-as num bazar dos chineses, mas vocês não precisam estar a gastar dinheiro. Se tiverem daquelas garrafinhas de vidro, das águas com gás, das águas gasificadas, podem perfeitamente lavá-las, esterilizá-las e utilizá-las para estes fins. São perfeitas para isso. Então, como eu vos disse, eu hoje vou fazer dois azeites diferentes. Vou fazer um simplesmente picante, que eu gosto muito de ter, tanto só vai lá malaguetas, e vamos fazer outro realmente aromatizado, com outros aromas, para dar sabor à comida. Vamos começar pelo picante. Eu vou guardar uma malagueta para o outro aromatizado, e vou ficar com estas três, que são bem grandes. O que eu gosto de teres-vos a fazer é cortá-las a meio, com aqui dentro as sementinhas todas, que ficam de forma absurda. Pronto, nem precisam de as separar. Só dar assim um corte, de cá de cima até lá baixo, o suficiente para abrirmos a malagueta, ok? Não é preciso estar a separar. É só para que o aroma, o picante das sementes, saia para o azeite. Porque realmente o picante está nas sementes e não na casca. A casca poderia dar algum picante ao azeite, mas não o que eu quero. Eu quero realmente um azeite picante, por isso eu abro para estas sementinhas aromatizarem o meu azeite. Esta ainda é maior. Não significa que seja mais picante, ok? Às vezes aquelas malaguetas mais pequeninas, são bem mais picantes do que estas. Mas pronto, cá está. As nossas malaguetas estão cortadas. E agora simplesmente vamos colocá-las dentro da nossa garrafinha. Esta é tão grande que vem quase até cá acima. Assim. Pronto. Estão aqui as três malaguetas. E agora vamos completar com o azeite. Vamos encher de azeite. Usem o azeite que vocês mais gostam. Eu estou a usar azeite virgem extra, porque por vezes eu utilizo este azeite para temperar qualquer coisa. E para servir em cru. E então eu para isso prefiro o azeite virgem extra. Mas se vocês quiserem um azeite aromatizado apenas para cozinhar, o azeite virgem serve perfeitamente. Prontinhos. Aqui está o nosso azeite de malaguetas. Vai ficar a macerar. E daqui a umas duas ou três semanas já pode ser utilizado. E vai ter um sabor incrível. Depois vocês conforme gastam, imaginem que gastam metade do azeite. Mas podem completar com mais azeite para continuar a aromatizá-lo. Agora, o nosso segundo azeite vai levar o quê? Vai levar na mesma malagueta. Que eu vou também cortar. Não vai ser tão picante como o outro. Vai ter outros aromas. Mas eu também quero que tenha a presença da malagueta. Vou cortar esta pontinha. Que ela estava um bocadinho feia. Vamos colocar aqui. Depois eu tenho alhos. Tenho dois dentes de alhos grandes. Que cortei em pedacinhos mais pequeninos. Até para passar aqui na garrafa. Se não me passa. Pronto. Tenho o alho. E tenho tomilho. Tomilho que é cá de casa. Do nosso vasinho. E está lavado. E vai cá para dentro. Descorrem bem. Para isto passar. Tá. E agora. Aquilo que precisamos de fazer. É tal e qual como naquele azeite. Vamos completar. Com o nosso azeite virgem extra. Vamos encher até cá cima. Temos aqui então as nossas garrafinhas. Já prontas. E lindas. Porque estas malaguetas ficam incríveis. Dentro do azeite. Como vocês sabem. O azeite não se estraga. Portanto. Isto pode ficar guardado. Dentro do armário. Durante muitos meses. Durante talvez um ano ou mais. Porque o azeite. De facto. Não vai deixar. Que a malagueta. Nem o alho. Se estrague. Muito pelo contrário. Vai conservá-los. Mesmo assim. Mesmo assim. Eu gosto de colocar uma etiqueta. No fundo da minha garrafa. A dizer. Em que data. É que eu preparei. O meu azeite. Então. Eu tenho aqui estas etiquetas. Que até cortei uma a meia. Porque elas são grandes. E vou pôr. Apenas. Que foi. Feito. No dia. 27 de 2 de 2019. Vou fazer apenas isto. Vou colocar na parte de baixo das minhas garrafas. E vou guardá-las dentro do armário. Onde vão ficar nas próximas semanas. Para macerar e libertar em todo o seu sabor. E vou azeite ficar aromatizado. E pronto. Para ser usado nas minhas receitas. Aqui está. E está pronto. Fácil e rápido. Em relação à validade dos azeites aromatizados. Isto depende muito. Mas eu vou vos deixar algumas dicas. A primeira é para vocês guardarem as vossas garrafinhas de azeite no armário. Porque o contacto com a luz defiora o azeite. E faz com que ele perca propriedades. Por isso. Vocês devem se guardar num armáriozinho. Onde não há uma entreluz. Para ele ficar bem conservado. Depois. Sinceramente. Desde que vocês tenham isto bem guardado. Dura meses e meses. Talvez até um ano. Em casa nunca dura tanto tempo. Eu estou sempre a fazer azeites novos. Mas sim. Ele aguenta muito tempo. Vocês sabem que o azeite é um conservante. Por isso. O que vocês colocarem lá dentro. Também não se vai estragar. Mas mesmo assim. Acontece-vos a fazer doses pequeninas. Para vocês poderem ir acrescentando. Ou ir fazendo novos sabores. Deixei-vos duas sugestões neste vídeo. Que eu espero que vocês gostem. Se quiserem mais sugestões de azeites aromatizados. E de outros temperos. Que eu costumo fazer cá a bocada. Deixem ficar na caixa de comentários do vídeo. Aquilo que vocês gostavam de ver por aqui. Acerca deste tema. Se quiserem eu depois trago mais para a frente. Um vídeo diferente. Com novos sabores. Sabores diferentes. De azeite aromatizado. Isto é excelente. Para dar sabor aos vossos pratos. Imaginem que vão saltear uns rumos. Que vão fazer uns bichinhos de frango. Ou de vaca. Ou de porco. Em vez de os cozinharem no azeite normal. Cozinham em azeite que já tem sabor. E que vai transmitir sabor aos vossos alimentos. É uma mais valia na cozinha. E eu adoro ter. Aprendi com a minha mãe. A minha mãe também tem sempre azeites aromatizados em casa. E se vocês forem comprar azeites aromatizados ao supermercado. Vão ver que eles custam uma pequena fortuna. É os olhos da cara em mais um rim. E não há necessidade de estar a comprar. Porque são muito fáceis de fazer. Espero sinceramente que tenha sido o vosso agrado. Este pequeno vídeo. Com umas dicas de cozinha. Deixem ficar o vosso like. Compartilhem com todos. Sigam-me nas redes sociais. E se são novos por aqui. Não se esqueçam de subscrever o canal. E de ativar o sininho. E eu volto no próximo vídeo. Com mais dicas. Mais receitas. Mais blogs. Mais vídeos de compra. E todas essas coisas que vocês gostam de ver por aqui. Um beijinho. Fiquem bem. E obrigado por assistirem. Tchau. 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 Tchau.